A presidente da STJ negou o pedido de liminar para revogar a prisão de um homem detido em flagrante, acusado de vender drogas por telefone em Aracaju. Segundo a polícia, no momento da prisão em uma praça da capital de Sergipe, o rapaz portava pedras de crack e cocaína. Além de apreenderem as drogas, visualizaram no celular do suspeito uma negociação sobre a venda de cocaína. O homem foi indiciado por tráfico de drogas. A defesa alegou uma série de ilegalidades na prisão, entre elas a violação do celular sem autorização da justiça e violência policial. A ministra Laurita Vaz negou o pedido e observou que o Tribunal de Justiça de Sergipe entendeu que a decisão pela prisão preventiva estava bem fundamentada. Concluiu também pela necessidade da manutenção da medida cautelar para evitar a continuidade do tráfico de drogas pelo acusado. As questões centrais do habeas corpus ainda serão julgadas pela sexta turma do STJ sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Jr. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto